Graças e paz igreja, eu sou a Nath do Beto e eu sou o Beto da Nath e é com muito prazer que nós estamos aqui, é muito lindo né pastor, por isso eu gosto de ficar aqui em cima vendo esse pessoal né, é lindo demais ver isso gente, bem eu quero começar me apresentando daqui a pouco o Beto vai né, eu prometo amor que eu vou te dar tempo para você falar, então gente, vocês já perceberam que eu sou importada do Ceará, foi muito claro, eu queria saber o Eric, o vídeo que eu mandei, tem como passar um videozinho de um minuto? Eu mandei para o Eric, não? Eu mandei por e-mail, se vocês conseguirem depois vocês me falam, tá? Bem, eu sou Nathalie Pinheiro, tenho tido o trabalho, tenho tido a missão misturada com o meu trabalho, aproximadamente três meses somente, há dois anos atrás nós tivemos a honra de estar aqui falando para outros casais, contando a nossa história, eu e o Beto, nós gostamos muito de casar, porém com a mesma pessoa, então nós casamos, divorciamos e casamos de novo. E há dois anos atrás nós tivemos o prazer de estar aqui contando a nossa história, compartilhando com alguns casais o milagre que nós vivemos, né, porque nós casamos, depois de quatro anos de casados, eu engravidei e com mais ou menos dois meses de grávida nós divorciamos, o Beto ficou morando em Brasília, eu voltei para o Ceará e ali eu comecei o meu processo do meu encontro com Deus. E dentro desse processo do meu encontro com Deus, o Senhor de fato mudou a minha história, porque os documentos já estavam assinados, nós já estávamos verdadeiramente separados, porém eu tive uma grande surpresa, que no dia do parto do nosso primeiro filho, quando o Beto foi registrar o Caio, ele volta com um pedido de casamento. E a partir daquele dia, 45 dias depois, nós casamos de novo, recebemos a bênção do nosso pastor e a partir daquele momento nós entendemos que era tempo de semear, semear aquilo que nós tínhamos tido como experiência e que estava nos autorizando, nos otorgando a falar para outras famílias. Que mesmo que os papais tenham sido assinados, eu recebo muitos e-mails de pessoas dizendo, ah, já dê entrada no papel, eu digo, amiga, papel não vale nada. Porque quando Deus diz sim, amém, pode ser território diferente, pode ser estado diferente, pode ser cultura diferente, Deus faz um rebuliço santo, traz de volta e restaura. E foi assim que aconteceu conosco. Durante mais ou menos sete anos eu tive a profissão mais difícil e mal remunerada que tinha, mãe e esposa. Isso é um hashtag, fica a dica para vocês homens, viu? Brincadeira, gente. O maior prazer da minha vida foi ter ficado sete anos em função do meu marido e dos meus filhos. Nós temos dois filhos, a Ana com cinco anos e o Caio com sete. E quando nós tivemos nossos filhos, nós decidimos em acordo que eu não iria trabalhar fora de casa, iria trabalhar em casa, que eu descobri que trabalha muito mais. E há aproximadamente quatro meses, mais ou menos, o senhor me despertou e me autorizou a começar esse projeto Trabalho vs Missão. E nas redes sociais a gente tem feito um trabalho com as mulheres para casais. É muito mais fácil para mim falar com mulheres. Mas, para minha surpresa, alguns homens estão se chegando devagarzinho e pedindo... Ó, gente, meu salto emberrou aqui. Puxei, marido. Ó, o marido vem colocar o sapato da princesa. Vai lá, marido. Muito bem, meu bem. Obrigada. É isso aí, gente. Quem faz ao vivo é assim. Deixa eu puxar para cá. Então, e aí eu comecei nas redes sociais, eu lancei um projeto chamado Feliz para Sempre. Esse projeto, depois de acompanhar aproximadamente aí 300 casais, nós começamos a ministrar para famílias. Eu entendia que eram seis pontos que traziam os casamentos à falência, seis temas. E durante seis semanas eu desenvolvi um projeto que traria transformação para um casamento que poderia estar em crise, à beira de uma crise ou caminhando para uma crise. E foi um sucesso. É um grande desafio para mim, porque eu criei um jogo e nesse jogo a gente faz uma interação bem legal. Depois vocês podem estar me acompanhando nas redes sociais. E ali eu descobri que eu estava fazendo a melhor coisa da minha vida, porque eu estava juntando a minha missão com o meu trabalho. E há mais ou menos uns... Os vídeos estão prontos? Você está com o vídeo da pasta de dente? Ok. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que eu tenho feito nas redes sociais, para que, se vocês tiverem interesse, estarem me seguindo e receberem videozinhos como esse. Vamos lá. Brincadeiras à parte, eu acredito que você riu demais quando vê essa imagem, mas eu quero chamar... Se por acaso você conhece alguém que tem problemas com cheiros... Brincadeiras à parte, eu acredito que você riu demais quando vê essa imagem, mas eu quero chamar sua atenção para algo que tem levado os casamentos a esfriar, inclusive nos beijos, nos abraços, no sexo. Sabe o que é? Higiene pessoal. Muitas pessoas têm negligenciado nessa área e têm ficado com aqueles cheiros que misericórdia, dá vontade de sair correndo. E essa minha dica para você hoje, ela é de fato transformadora. Para que você dê beijos mais gostosos, faça sexo, seja muito feliz no seu casamento, cuide um pouco mais da sua higiene pessoal, né? E assim você vai fazer com que o clima fique muito mais gostoso e o casamento vai viver um novo tempo. Então, essa é a minha dica para você. Fique ligado e até o próximo vídeo. Tchau! Então, é mais ou menos isso aí que eu tenho postado nas redes sociais. Tenho falado de uma forma mais leve, de uma forma mais brincalhona, afinal de contas eu sou cearense e todo cearense acha humor em todas as situações. E eu tenho postado alguns vídeos para ajudar para que os casamentos vivam de fato essa abundância que Deus prometeu, né? Que nós teríamos uma vida abundante. E há mais ou menos uns, alguns meses atrás, o pastor Josué nos convidou para estarmos aqui mais uma vez. Eu queria agradecer novamente pastor Josué e pastora Rose, que nos deu essa graça de estar aqui. Para nós é um privilégio, é com muito temor e tremor que nós subimos aqui para falar de um Deus tão lindo. E, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, porque quando nós somos convidados para falar de um Deus santo, de um Deus maravilhoso, e que a gente deseja gerar mudanças, né? Impactos e mudanças, a gente fica... Deus, o que é que o Senhor quer falar? Que eu seja apenas um canal. E há duas semanas atrás, eu estava dormindo e o Senhor me acordou às três horas da manhã. Deus tem um mistério comigo das três da manhã. E disse, começa a anotar, pega o seu telefone e começa a anotar o que eu quero falar para o meu povo. E quando Deus começou a entregar a palavra, eu disse, Deus, mas que palavra batida, Senhor? Todo mundo fala essa palavra. E ele disse, calma, filha, não andeis ansiosas por coisa alguma? Respira, porque eu vou revelar uma nova palavra a respeito da minha palavra. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 3. Desculpa, gente, Eclesiastes 3. E nós vamos ler do verso 1 ao 8, que diz assim. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando Deus me entregou essa palavra, eu disse, ok, Deus, todos nós sabemos que há um tempo. E é sobre esse tempo que eu queria conversar com vocês. Eu queria, eu gosto muito, meu marido tem um hábito de todas as vezes que nós começamos a ministrar, embora nós estamos ministrando para casais, eu queria que você fizesse o seguinte movimento. Todo mundo levanta a mão. Isso aqui é um holofote, então fecha o holofote. A maioria do nosso tempo, no nosso casamento, a gente tem o hábito de fazer isso aqui, vira para o seu conje. A gente não faz isso? Ou seja, olhar com essa luminária sobre ele é muito mais fácil, ou sobre ela perceber os defeitos, o que ele está fazendo de errado, tudo que ele está aprontando, ou ela, não é mais fácil? Porém, o meu convite para você é o seguinte, vira esse holofote agora para você. Então, já que você está falando que você vai olhar para você, eu queria que nesse momento você, inclusive, afastasse um pouco a sua cadeira da sua esposa, porque eu quero falar com você, indivíduo. E todas as perguntas que eu vou fazer, eu gostaria que você respondesse como indivíduo. A primeira pergunta é, em que tempo você está? Você está no seu casamento num tempo de paz, ou você está num tempo de guerra? Você está num tempo de chorar, ou num tempo de rir? Que tempo você está no seu relacionamento? Isso é uma visão sua. Do que você está vivendo? Você está vivendo um tempo de semear, ou você já está no tempo de colher? Quando Deus escuta as suas orações a respeito desse tempo, as suas orações são muito mais baseadas em gratidão ou em pedidos incessantes a respeito de mudanças. Eles passam para Deus uma dependência ou uma independência? A gente tem vivido uma época, gente, incrível, onde os lugares que mais são atacados dentro dessa geração, de fato, nasce tudo no casamento. É incrível a quantidade de pais que têm gastado um absurdo de dinheiro investindo em tratamentos psicológicos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu queria levar vocês a uma reflexão, auto-reflexão. A respeito dos filhos que estão abandonados, achei muito lindo quando o pastor Douglas pregou ontem, falando sobre a nossa responsabilidade com os nossos filhos, mas eu costumo dizer, e pelo que eu tenho entendido e acompanhado e estudado sobre esse assunto, as mudanças nos filhos não acontecem se não há mudança no casamento. E a mudança no casamento não acontece se não há mudança no indivíduo. Por isso que eu pedi que vocês ficassem, nesse momento, separados como indivíduo. As mudanças precisam acontecer em nós. E falando sobre esse tempo, eu queria saber o seguinte, a palavra de Deus diz que a paz, que excede todo entendimento, precisa ser o árbitro da nossa casa e precisa ser o ambiente da nossa casa. Essa paz tem estado na sua casa? Ela tem achado lugar para estar na sua casa? Ou você, de fato, está num tempo de guerra? E estar aqui não é apenas um final de semana? Está aqui, está baseado num propósito que Deus tem. Em várias igrejas que eu tenho ido, eu tenho visto tantas mulheres sozinhas. Os maridos não vão, os filhos não vão e elas oram, fazem campanha, jejum, pedem a Deus e nada acontece. Continuam um ano, dois anos e continuam orando e continuam orando e às vezes cansam de tanto orar, porque não veem as suas orações sendo respondidas. E aí eu queria que você fosse comigo lá no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Você tem tido o sentimento que as suas orações, elas estão tardando de serem respondidas? Vocês têm sentido que... Algumas vezes eu tinha esse sentimento, porque é interessante, que o silêncio de Deus, ele gera na gente a inquietude, né? Às vezes maior do que eu não. E nós mulheres nascemos com esse chamamento do Senhor, para sermos a intercessora do nosso lar, para sermos o pilar de oração. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse chamado, nós temos uma característica muito forte, que é a ansiedade. Eu não sei vocês, mas eu, eu oro e quero Jesus, 24 horas, o Senhor construiu o mundo, destrói o mundo, se o Senhor desejar. E quando Deus tarda, a gente tende a fraquejar a respeito das nossas respostas, ou se as respostas das nossas orações não são de acordo com as nossas expectativas. E aí eu queria ler com vocês, em Tiago 4, 1, 3, que diz assim... De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não veio disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreiais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Olha que interessante quando Deus fala para nós a respeito dessa passagem, Ele diz assim... As guerras nascem das nossas cobiças. Que cobiças são essas? As guerras nascem dos nossos desejos de haver mudança. Mas sabe por que Deus fala que as nossas orações não são respondidas? Porque Deus diz que a gente pede mal. Porque a gente tem um pedido e uma oração muito egoísta. Sabe que oração é essa? Deus, muda meu marido. Deus, faz ele parar de beber. Deus, faz meu marido ir para a igreja. E eu estou falando isso porque eu fiz durante muito tempo essa oração. Deus, converte o meu marido. As minhas orações, elas eram sempre baseadas no holofote que estava virado para o lado. Ou seja, eram as minhas orações egoístas para o meu próprio deleite. E eu orava, e eu orava, e eu orava. E sabe qual era a sensação que eu tinha? Que quanto mais eu orava, pior ficava. Eu lembro que quando eu passei pelo processo do divórcio, quanto mais eu orava, mais o Beto namorava. Chegou uma fase que ele tinha três namoradas. Essa é a velha criatura, esse homem que está aqui é novo. É. E eu dizia assim, Deus, não é possível um negócio desse, não. Tanto que eu oro e esse homem que namorada arranja, não é possível. E Deus dizia para mim, está pedindo o mal. Está pedindo o errado. Vira o holofote para você. Peça por você. Quer mudar o mundo? Vai para dentro de casa e ama os teus. Madre Teresa de Calcutá nos ensinava isso. E eu não sei se você veio aqui, se você trouxe o seu marido ou a sua esposa aqui para que ela seja transformada ou mudada. Eu queria te dizer que se você veio aqui com essa intenção, você veio com a intenção errada. Você veio com a oração errada. E por isso as suas orações não estão sendo respondidas. E aí o Senhor diz assim, quer viver uma transformação no seu casamento? Quer viver um novo tempo? Quer entrar no tempo de desfrutar daquilo que de fato Deus tem no coração dele? Porque, olha, gente, uma das coisas que mais me impacta hoje é entender a dimensão desse Deus e perceber que Ele sonhou com a minha família. Um Deus que se assenta sobre o universo e descansa os pés na terra. Gente, vocês estão entendendo também desse Deus? Um Deus que com uma mão Ele sustenta as águas do oceano e sobre a outra Ele sustenta o pó da terra. Com os palmos Ele soma a dimensão do céu. Gente, vocês estão entendendo que tamanho é esse Deus? E a Bíblia diz que a minha família nasceu no coração dEle. A Bíblia diz que a sua família nasceu no coração dEle. A Bíblia diz que o projeto principal do Senhor na terra foram as nossas famílias. E você acha mesmo que a sua oração não está sendo respondida porque Deus não se importa? Não. Eu queria dizer que as suas orações não estão sendo respondidas porque não estão sendo feitas da forma certa. E aí, eu disse, ok, Deus, tudo bem. Obrigada pela, como diz na Suiara, uma lapada no ouvido, né? Nós entendemos. Todo mundo aqui entendeu por que as suas orações podem não estar sendo respondidas? Por que o desejo do seu coração de ter os seus filhos com você na presença do Senhor? De ter o seu marido sendo um intercessor também junto com você? De ter a sua casa servindo ao Senhor? Por que ela não está sendo respondida? E aí, eu queria que vocês abrissem no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 24. Nós vamos falar a respeito de um homem que tinha na sua identidade usurpador. o homem que nasceu com um destino desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. O homem que roubava, o homem que trapaceava, o homem que... Sabe aquele cara que pensa 24 horas por dia como tirar vantagem? De qualquer situação? Era Jacó. Jacó atrapasseou em casa. Ainda teve uma auxiliadora que não era idônea, que era a sua mãe. E aí, eu disse, Deus, o que é que tem a ver, Senhor? O que é que tem a ver Jacó com essa história do tempo de Deus, com essa história de que a gente pediu e não recebeu? E eu queria ler com vocês do verso 24 a 32, que diz assim, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu e vendo que este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó que estava lutando com ele e disse, deixe-me ir porque já a alva subiu porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome e disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó do nervo encolhido. Olha que coisa interessante quando Deus me entregou essa palavra ele disse assim filha Jacó estava com suas duas mulheres com um monte de gente caminhando ao encontro com seu irmão para ali tentaram a reconciliação e a Bíblia nos relata em versículos antes que ele diz para as esposas e seus filhos e seus servos que eles precisavam sair de perto porque ele ia entrar num local e ele precisava estar só e a palavra de Deus diz que ele entra naquele vale e naquele vale ele tem um encontro com Deus e quando ele adentra naquele lugar a palavra de Deus nos diz que ele entra e guerreia sozinho agora notem que ele entrou naquele lugar sozinho e ele não pediu para Deus mudar o irmão dele ele não pediu para Deus mudar a mulher dele ele não pediu para Deus mudar os filhos dele o que foi que ele disse para Deus naquele lugar Deus muda a mim que tem como nome Jacó Deus disse para ele como te chamas Deus não sabia sabia mas o que Deus queria era que ele reconhecesse quem ele era a podridão que ele carregava dentro dele precisava ter nome e precisava ser escancarado diante de Deus e aí naquele momento quando ele assume os erros que ele tem sozinho e não se esconde atrás de máscaras Deus disse ok não te chamarás mais Jacó mas te chamarás Israel e o convite que Deus tem para nós nesses dias é não venham para cá para o 16º Congresso Nacional de Casais para mudar o seu marido vá você para o vale e busque lá mudar a sua identidade e quando você mudar a sua identidade quando você for para esse lugar de autorresponsabilidade virar o holofote para você e dizer Deus muda a minha língua que é ferina muda a minha língua que é crítica muda o meu nome aí aí Deus vai mudar a sua identidade a forma de você andar Jacó saiu daquele lugar manquejando ele não andava mais da mesma forma Jacó saiu daquele lugar com a nova benção do senhor que não parou nele então as nossas mudanças pessoais não vão parar em nós vai perpetuar por muitas descendências mas quando ela de fato for individual pessoal e intransferível aí o senhor diz que tudo ele vai endireitar depois que Jacó saiu desse vale ele saiu manquejando ele saiu com a nova identidade e o que foi que aconteceu com ele ele se reconciliou com tudo ao seu redor quer que seu casamento mude mude você primeiro quer que seus filhos se inspirem e sejam pacificadores seja você pacificadora quer que seus filhos sejam homens de caráter seja você esse homem de caráter Deus não quer saber como você chegou aqui nesse lugar aqui representa o vale de Jaboque Deus não quer saber mas ele quer entender se você reconheceu quem você é ele quer chegar aqui e saber filho filha qual é teu nome qual é teu nome você veio aqui para ser mais um final de semana ou você de fato vai sair daqui com uma nova identidade ou você vai sair daqui com uma nova história e uma descendência definitivamente sendo abençoada até hoje o nome de Jacó é recitado pelos judeus como homem de caráter íntegro inspirador daqui alguns anos as pessoas vão poder olhar para você indivíduo e falar isso a seu respeito a palavra de Deus diz que quando nós começarmos a orar da forma correta apresentando a Deus quem nós somos de verdade e pedindo a ele senhor transforma minha vida transforma o meu caráter o senhor de fato vai fazer os nossos lares serem os melhores lugares para se viver para se morar e vai ser como um um porto seguro para os nossos filhos e para todas as pessoas que estão conosco convivendo amém glória a Deus glória a Deus gente que que unção poderosa que tem nesse lugar que unção poderosa desde o primeiro dia que a gente está aqui eu e a Nath a gente faz questão de estar aqui acompanhando o congresso todo recebendo aqui da parte do senhor a nossa poção esse ministério aqui é um ministério santo respeitado levantado por Deus pastor Josué pastora Rose toda sua descendência filhos netos bisnetos família bendita do senhor ministério de 30 anos 30 30 não são 30 dias nem 30 meses pregando a palavra de Deus abençoando vidas abençoando famílias que unção poderosa nesse lugar eu sinto gente eu sinto o céu aberto nesse lugar eu sinto o céu aberto nesse lugar e sem nenhuma pretensão eu posso dizer para vocês que o senhor me falou que vai mudar histórias nesse lugar o senhor me falou que vidas serão transformadas nesse lugar e é por isso que eu entro exatamente na hora da mensagem da mudança de Jacó Jacó para Israel Jacó para Israel o seu nome vai ser mudado a sua história vai ser mudada a sua família vai ser transformada nesse lugar e é no nome de Jesus que eu falo isso é no poder do Espírito Santo de Deus que eu falo isso todos os pastores que passaram por aqui desde a abertura com o pastor Josimar depois o pastor Josué depois Douglas que eu pastor eu amo ouvir o Douglas pregar amo ouvir o Douglas pregar acho muito lindo e fico e fico vendo o fruto da semente desse casal o poder da semente quais são as sementes que vocês estão plantando que nós estamos plantando a semente pode ser escolhida o fruto vai ser consequência dessa decisão você não pode plantar banana banana e esperar morango você não pode plantar abacaxi e esperar mamão eu costumo dizer que o sucesso tanto na família como também no mundo dos negócios não é golpe de sorte existe um padrão a ser seguido existem princípios a serem obedecidos e nessa manhã nesse momento o nosso convite vai ser pra você olhar pra dentro de você como a Nath falou eu falo isso constantemente vira o holofote pra si vira o holofote pra si deixa de cuidar da vida dos outros deixa de ficar se preocupando com o que a tua mulher tá fazendo de errado olha pro teu umbigo avalia a tua rotina avalia os teus pensamentos reavalia as tuas atitudes verifica o que é que tu pode mudar na tua vida e aí você vai ver o teu mundo ser transformado ao teu redor é assim que funciona é de dentro pra fora não é de fora pra dentro é de dentro pra fora Nath vai lá na outra escada ali olha o que que aconteceu pra vocês entenderem o que eu tô dizendo a Nath tava lá e eu aqui oito meses separados a Nath grávida e orando a Deus muda o Beto muda o Beto vai Nath ora aí aponta a mão pro lado de cá muda o Beto muda o Beto muda o Beto oito meses se passaram ela não comentou aqui na fala dela e por isso que eu tô lembrando esse detalhe no dia que ela virou o holofote pra ela virou o holofote pra ti no dia que ela virou o holofote pra ela e começou a olhar pros defeitos dela pras falhas dela pros erros dela adivinha quanto tempo eu fui tocado pelo Espírito Santo lá em Brasília quinze dias depois quinze dias depois depois que ela fez essa oração obrigado Nath pode descer minha mulher é uma benção é uma benção é uma benção te amo quinze dias depois gente o que aconteceu ela quando inverteu o holofote ela veio caminhando veio caminhando veio caminhando e veio aqui pro centro o centro é Jesus o centro é Jesus quinze dias depois o que aconteceu o Espírito Santo começou a fazer o que com Beto vai 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 é aqui ó é aqui ó e aí o que foi que aconteceu a gente se encontrou em Cristo quer ter um casamento transformado vem pra Cristo vem pra Cristo e na hora que o primeiro vem um dos dois pelo amor de Deus em todos os casamentos que estão aqui pelo menos um dos dois não pode sair desse evento sem vir pra esse lugar sabe por quê porque o ideal né seria o mundo ideal é que viessem os dois e aí vocês se encontrassem aqui mas se vier um o outro vem se vier um o outro vem porque o ser humano não suporta a o peso né o peso e a presença e a força e o poder do Espírito Santo nosso corpo não suporta não resiste a presença do Espírito Santo e eu quero dizer pra vocês gente que em 2010 quando eu vim pra esse lugar foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida melhor coisa que aconteceu na minha vida quando eu cheguei nesse lugar a minha vida foi transformada o meu casamento foi transformado a minha vida empresarial profissional e financeira foi transformada a minha descendência foi transformada o plano é perfeito o plano é perfeito e Jesus disse na cruz do Calvário está consumado está consumado está feito está feito e o que a gente precisa gente é pelos olhos da fé pelos olhos da fé ter essa convicção dentro do peito é de mergulhar na palavra é mergulhar no evangelho sem negociar eu aprendi que a bíblia ela foi escrita pra ser seguida e obedecida de capa a capa é de capa a capa o meu convite pra você aqui nessa manhã é você mergulhar de cabeça é mergulhar de cabeça o Douglas disse aqui tem gente que está com a água na canela e está fazendo festa achando que maravilha que maravilha e está com a água no tornozelo deixa eu falar uma coisa pra vocês quando eu vim pra cá eu tenho uma maneira de ser que é se é pra fazer eu faço bem feito se é pra fazer eu faço bem feito se é pra mergulhar eu vou com tudo se é pra empreender não tem não tem negócio de brincadeira é o jogo é bruto entendeu então se é pra fazer faz bem feito se é pra mergulhar na palavra e entregar a tua vida a Cristo entrega sem ressalvas não tem não tem ressalva se você quer viver o melhor da terra melhor da terra gente eu vim aqui pra falar pra vocês do que eu tô vivendo tá não é do que eu tô lendo ou aprendendo eu vim aqui falar pra vocês do que eu tô vivendo e posso te dizer de 2010 pra cá o que é que a gente tem vivido fiquei tão feliz pastor tão feliz naquela administração do senhor eu tô falando naqueles 10 pontos aqui de uma família bem sucedida e eu ali agradecendo a Deus falando obrigado Jesus obrigado Jesus quem tá do meu lado fica escutando porque gente eu tô fazendo as 10 tô fazendo as 10 e é o Beto que tá fazendo que tava aqui o Beto aqui fazendo um monte de coisa errada longe de Cristo fazendo um monte de coisa errada adulterando farreando dirigindo carro embriagado fazendo um monte de coisa errada aqui então na verdade esse estilo de vida tem pouco a ver com nós mesmos gente na verdade por isso que João Batista falava eu me esvazio que eu que eu diminua pra que ele cresça pra que ele cresça por isso que ele começou o ministério dele dizendo arrependei hoje é dia hoje hoje aqui nesse dia é dia de arrependimento dia de arrependimento dia de arrependimento eu creio eu creio que você que tá me escutando aqui nesse momento você vai se arrepender Deus vai falar com você vai tocar o teu coração e você vai se arrepender de algumas coisas que você tem feito e não interessa quais são não interessa se é pequeno ou se é grande na verdade o convite hoje é pra é a plenitude é um mover de Deus pra que a sua vida seja abundante e transbordante medida transbordante gente enche e transborda é tudo não dá pra transbordar se você pegar um copo se eu começar a encher de água aqui esse copo não dá pra ele transbordar se ele não passar por toda a superfície do copo não dá não dá como é que vai transbordar a água aqui se eu for jogar essa água aqui como é que vai transbordar se não passar por toda a superfície hoje é dia de limpeza hoje é dia de purificação santificação consagração hoje é dia da gente apresentar a Deus a nossa família colocar nas mãos de Deus o Douglas já ensinou aqui pra gente trazer os filhos no altar e agora na verdade o que eu vou fazer é é que você daqui a pouco eu vou fazer isso é que você traga a sua vida pro altar agora não é seu casamento e não é sua família Jacó estava só e eu tenho respeitado esse princípio eu digo pros meus filhos primeiro lugar relacionamento com Deus primeiro lugar relacionamento com Deus o vertical gera o horizontal o vertical organiza o horizontal tudo que acontece aqui no horizontal aqui na terra primeiro acontece no mundo espiritual isso tudo aqui que está acontecendo já já estava determinado já estava determinado você está aqui nesse final de semana já estava determinado na verdade depois só vai acontecendo o que já está determinado no mundo espiritual acontece primeiro lá então se você não conecta lá você fica patinando cá não conectou lá onde está sendo tudo decidido onde está sendo tudo deliberado pelo rei dos reis e senhor dos senhores aí aqui embaixo você fica patinando patina 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 e corre para um lado e corre para o outro e a alma angustiada e na hora que você vem para cá para o centro da vontade de Deus que a Bíblia diz que ele é o caminho a verdade e a vida aqui existe paz alegria e justiça paz alegria e justiça gente o que a gente tem vivido eu e a Nath como família vocês não tem ideia e eu creio que isso é para todos que creem a Bíblia diz isso é para todos que creem não é para o Beto não é para o Josué não é para o Douglas não é para o pastor Josimar não é só para o pastor Paulo Lima não é só para não é só para pastor na verdade a Bíblia diz o que é para todos aqueles que creem esse é o pré-requisito que precisa para mergulhar é mergulhar a fé é a convicção daquilo que você não vê se você está vendo não é fé é convicção e quando foi em 2010 amigos mergulhei com tudo com tudo e aí eu comentei ontem na oficina o que eu estou vivendo lá em casa nossos filhos o Caio tem sete anos a Ana tem cinco eu e a Nath agora em maio a gente saiu de férias foi para a Europa e quando a gente estava lá a babá chegou ligou para a gente e falou assim Beto os meninos estão me pedindo para ir para a igreja aí eu pega um Uber e leva sete e cinco anos quando o Douglas falou ontem aí eu só fui eu só fui lembrando do que eu estou vivendo dentro de casa vocês estão vendo acontece na casa do Douglas acontece lá em casa e vai acontecer na sua em nome de Jesus em nome de Jesus meu amigo meu amigo quando chegou na igreja sabendo que eu estava viajando de férias tomou um susto olhou para os meninos viu o Caio e a Ana na igreja e sabia que eu estava em Londres aí pegou e falou para a babá o que foi? como é que vocês vieram? a gente veio de Uber os meninos pediram para vir para a igreja é uma bênção gente é uma bênção a minha filha com cinco anos eu declaro sobre a vida dela palavras palavras de bênção sobre a vida dos dois profetas do Senhor que vocês são filhos amados que vocês são abençoados toda hora que eles passam por mim é abraço beijo e palavra profética abraço beijo e palavra profética os dois estão sendo treinados para ser enviados os dois já estudam em uma escola que é 100% inglês que é para poder pregar no mundo todo é é 100% inglês não tem português na verdade meus filhos estão sendo alfabetizados em português em casa a escola é uma escola americana e ligada à igreja ligada à igreja batista porque lá tem aula de bíblia lá tem tem momento de louvor lá quando a família está passando por algum problema o que é que acontece o diretor da escola chama a criança para orar lá com todo respeito o MEC não bota a mão não lá para dizer o que é que tem que ser feito e o que é que tem que ser ensinado lá quem bota a mão para dizer o que é que tem que ser ensinado é a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus vocês estão entendendo? vocês estão entendendo que é de ponta a ponta é de ponta a ponta é de ponta a ponta posso falar com com autoridade sobre esse tema tem gente que vai lendo a bíblia vai lendo a bíblia vai lendo a bíblia quando chega lá na parte do dízimo opa, peraí essa parte aqui deixa eu dar um pulinho aqui aí vai lendo vai lendo vai lendo chega no outro ponto opa, isso aqui só pode ter uma mulher opa, peraí deixa eu dar um pulinho aqui e vai negociando o que é que vai seguir o que é que não vai e se enche de justificativa para poder fazer a própria vontade meu amigo você não foi chamado para fazer a sua vontade Jesus deixa muito claro isso no ministério dele ele fala assim eu vim para fazer a vontade do pai aqui na terra você é filho amado você é co-herdeiro com Cristo co-herdeiro com Cristo está escrito em romanos vocês estão entendendo o que é isso? é muito poder gente muito poder você mergulhar e viver o evangelho aqui na terra é o melhor da terra você foi feito para isso o seu propósito é esse a sua identidade é essa então por que que existe às vezes tanta tanta disfunção essa disfunção é a falta de alinhamento alinhamento com a sua identidade com o seu propósito Jesus começou o seu ministério também assim como João Batista dizendo o que? arrependei-os arrependei-os eu quero que que você nesse momento feche seus olhos onde você está quero que você feche seus olhos e quero que você verdadeiramente não se preocupe com absolutamente nada ou ninguém nesse momento não se preocupe nesse momento com a sua esposa com seu esposo com seus filhos com seus negócios com seu trabalho e nesse momento quero que você olhe pra dentro da sua alma pra dentro do seu coração pra dentro da sua mente quero que você comece a procurar o que precisa ser tirado eu quero que você comece a procurar o que no mundo onde tudo fosse possível o que é que você gostaria de retirar da tua vida no mundo onde tudo é possível o que é que você gostaria de tirar do teu coração pode ser pode ser uma mágoa pode ser o peso de uma culpa de alguma falha que você tenha cometido pode ser perdoar o teu pai pode ser perdoar a tua mãe pode ser que nesse momento você queira perdoar a você mesmo e eu quero te incentivar que essa decisão essa decisão de abrir o teu coração e de retirar tudo que precisa ser retirado vai mudar a tua história essa decisão de deixar o Espírito Santo de Deus passar pelo teu corpo todo hoje é da ponta do pé ao último fio de cabelo é o corpo todo é o corpo todo é o corpo todo é a tua mente é o teu coração é a tua boca são os teus pés as tuas mãos apresenta gente apresenta diante do Senhor apresenta diante do Senhor apresenta diante do Senhor fala Senhor Jesus nessa área específica eu preciso da tua ajuda Senhor Jesus eu dependo de ti Espírito Santo de Deus cuida da minha vida cuida do meu corpo cuida cuida da minha alma e cuida do meu espírito nessa manhã eu decido Espírito Santo de Deus me alinhar completamente completamente a ti em nome de Jesus pai é no nome de Jesus pai é no nome de Jesus pai faça sua oração continue fazendo sua oração continue falando com Cristo esse momento pode ser o momento mais importante da sua vida amém esse lugar é o lugar do vale de Jaboque aonde você vai viver o seu peniel ver Deus face a face e o encontro com Deus é como se você estivesse sendo uma bicicleta tendo um encontro com um caminhão esse encontro vai fazer com que você não seja a mesma pessoa esse encontro vai fazer com que você seja inspirador de muitos onde você vai levar boas novas porque essa medida transbordante exala esse bom perfume que nome você precisa trocar hoje Deus te pergunta qual é o teu nome que nome vai ser substituído por Israel esse momento é teu e nesse lugar só tem você e Jesus em nome de Jesus receba o receba o top do Espírito Santo receba o abraço do Espírito Santo receba o abraço do Espírito Santo Receba o abraço do Espírito Santo Começa a sentir a paz A paz da presença do Espírito Santo Deixa Ele invadir o teu ser Traz a paz Se esvazia diante dEle Se esvazia na presença dEle Aleluia Se esvazia, se esvazia, se esvazia Menos de Ti, menos de Ti Aleluia Se esvazia pra poder dar espaço De Ele entrar na tua vida Glória a Deus E se você nesse momento Sentiu no coração que Chegou o tempo de Guerrear com Jesus E dizer pra Ele, Deus Eu não saio desse lugar Enquanto o Seu nome me abençoar E mudar a minha identidade Como ontem nós entregamos os nossos filhos Eu quero te convidar que você levante no seu lugar Essa é a oportunidade Esse é o lugar E vem viver uma transformação Não só na tua identidade Não só na tua identidade Na tua vida Mas a geração dos judeus Foram transformadas Até hoje Até hoje Por causa da decisão de um homem A decisão de Jacó É dia de ver o Senhor É dia de ver o Senhor face a face E eu já não E eu já não consigo orar E ela apenas gemeu Mas a palavra de Deus diz Que ela gemia com a sua alma E o Senhor nos convida A entregar a nossa alma A apresentar diante do Senhor Os nossos gemidos E a história de Ana Foi transformada Então não meça o Senhor As suas dores Os seus desejos Esse é o lugar Enche o Espírito Santo de Deus Enche esse lugar Pai derrama a tua graça Pai o teu favor A tua unção nesse lugar Oh Espírito Santo Tu és o nosso Consolador Aleluia Aquele que trouxe ao nosso coração O consolo da falta de Jesus Quando Jesus subiu ao céu Ele disse Vos darei o Consolador Aquele que não vai deixar vocês órfãos Mas Ele vai ocupar No coração e na mente de vocês A minha ausência E o Espírito Santo está sobre esse lugar Dizendo Filho você não é órfão Eu tenho pra você O melhor projeto do céu Seja bem vindo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Pai nesse momento Eu quero apresentar Pai Todas essas vidas Diante de Ti Pai Eu creio Pai No teu poder Eu creio no teu milagre Pai Eu creio Espírito Santo de Deus Na cura através da tua vida Através do teu sopro Eu creio Pai Na libertação Pai Libertação de vícios O Senhor me falou Que nessa manhã Ia libertar pessoas aqui De alguns vícios Ei, ei O Senhor falou Que vai libertar você De alguns vícios Ei, pode ser Qualquer vício Qualquer um Pode ser vício Na pornografia Pode ser vício No álcool Pode ser vício Em drogas Ele falou Que vai libertar Nessa manhã Ei Abre o teu ouvido Abre o teu ouvido Abre o teu ouvido espiritual Hoje é dia De cura Hoje é dia de cura Na tua alma Não perde essa oportunidade Não perde essa oportunidade A tua história vai ser transformada Em nome de Jesus É no nome de Jesus Ei No nome dele Cego Foi curado No nome dele Aleijado Levantou e andou No nome dele Mulheres Que não podiam ter filhos Tiveram filhos É o mesmo Deus É o mesmo Espírito É o mesmo Deus É o mesmo Espírito Que está nesse lugar Espírito Santo de Deus Abre as comportas dos céus Pai Abre as comportas dos céus E diante de ti Pai Em Cristo Jesus Pelo sangue De Jesus Derramado na cruz do Calvário Eu profetizo Pai Sobre essas vidas Oh Espírito Santo de Deus Sopra Pai Sopra Pai O teu Santo Espírito Sobre cada vida Aqui representada Pai Começa a limpar Começa a limpar Começa a limpar Tira as escamas dos olhos Pai Em nome de Jesus Tira as escamas dos olhos Da visão espiritual Para o teu povo Pai Oh Espírito Santo de Deus Desobstrui a nossa audição Pai Fala conosco Fala conosco Nós queremos Pai Continuar ouvindo a tua voz Traz uma unção poderosa Pai De arrependimento Aleluia Senhor Abre a tua boca Começa a falar com Deus Começa a falar com Deus Começa a falar com Deus Aleluia Fala com Ele Fala com Ele Sem vergonha Sem culpa Você não precisa ter vergonha Diante do Pai Oh Espírito Santo Nessa manhã Deus Nós queremos te pedir Que o Senhor Venha consolar Os corações Dessas mulheres Que estão aqui Nessa tarde Senhor Deus Todas as angústias Senhor Sejam dissipadas E substituídas Sobrepujadas Com amor Com fé E com esperança Deus Senhor E se ela chegou aqui Deus Desistindo de tudo Senhor Uma nova porção Seja derramada Sobre a vida dela De fé Esperança E amor Deus Se o coração Dela está estéreo Crendo que não há Possibilidade Da família dela Ser transformada Senhor Traz uma fertilidade No coração E na vida emocional Dela Deus Crendo que o Senhor Vai transformar A história dela Deus Senhor Eu venho te pedir Deus Que o mesmo milagre Senhor Que alcançou A minha casa Deus Traz Senhor Esse milagre Sobre essas famílias Senhor Opera Senhor E que ele seja Um boca de Deus Aqui na terra Jesus Um dia O Senhor Inclinou Os teus olhos Os teus ouvidos E alcançou Deus A tua graça Sobre a minha casa Senhor Alcança Alcança Senhor Esses lares Deus Nesse lugar Senhor Traz a paz Que excede Todo entendimento Traz amor Traz paixão Sobre esses casais Deus O Senhor O Senhor O Senhor tem me Feito sentir A dor Dessas mulheres Pai Ajuda Espírito Santo Essas mulheres A alcançar Essa tua graça Senhor E faz Senhor Essas famílias Sairem daqui Senhor Com o novo tempo Sendo estabelecido Nesses lares Senhor Oh Jesus Tu és o nome Que está Sobre todo nome Senhor Nos ajuda Senhor Nos ajuda Deus A sair desse lugar Senhor Com o novo nome Nós não queremos O chamar mais Jacó Mas nós queremos Ser chamado De Israel Nação eleita Escolhida E ungida Por Deus Senhor Que cada minuto Aqui nesse lugar Senhor Vale a pena Porque o Senhor Está conosco Deus Espírito Santo Contamos contigo Porque nós não sabemos Orar como convém Mas o Senhor Intercede por nós Com os gemidos Inexprimíveis Diante do céu Senhor Em direita As nossas veredas Senhor E confiamos a Ti Tudo que nós vivemos Nesse lugar Que toda honra Toda glória E todo louvor Seja dado Ao nome Do Senhor Jesus Amém Minha herança Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu amor Mais vale o dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita A minha herança Glória a Deus Glória a Deus Nós já estamos Próximo do fim Ninguém saia Porque esse momento É muito especial Vamos estar de pé Nós já estamos Perto de fim Ninguém sai Fecha a porta lá Só se tiver Uma necessidade extrema Eu tenho uma notícia Para vocês Assim Que me alegrou muito O coração ali Demais Demais O Beto Quer fazer uma oração Por nós O coração Eu recebo sempre Gente Esse casal E essa família Vem Aleluia E essa família Olconhe Olconão Tchau Esse casal tem trabalhado tanto Tem se dedicado tanto Tem orado tanto Trinta anos Abençoando famílias Cuidando de famílias Cuidando de vidas E eu senti no meu coração agora Como gratidão a Deus pela vida deles Que nós todos Aqui juntos Como igreja do Senhor Que a gente pudesse fazer uma oração Pela família deles Pelo ministério deles Para que o Senhor continue Capacitando, guardando, protegendo, promovendo Eu quero que você Abra sua boca nesse momento agora de oração E lance palavras positivas Proféticas, palavras proféticas Sobre a vida dele Para que o ministério deles E de toda a família Cresça mais e mais Cresça mais e mais Que alcance nações Nações, nações Em nome de Jesus Então Estende a tua mão pra cá Abre a tua boca E profetiza sobre o ministério deles E sobre a vida deles Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Eu quero te apresentar Pai, mais uma vez aqui Pastor Josué Pastora Rose Toda a sua família Pai, sua descendência Mas principalmente Nesse momento É uma oração pelo ministério deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu venho te pedir Um sopro do Espírito Santo Pai, vem com a tua provisão Pai, vem com a tua proteção Pai, capacita Sustenta Promove Pai Oh Espírito Santo de Deus Abre as comportas dos céus Pai Oh Espírito Santo de Deus Traz mais parceiros Com o ministério Pai Oh, abença Abençoa Pai, abençoa Benção Sem medida Medida Transbordante Pai Sobre esse ministério Em nome de Jesus É no nome de Jesus Pai Nós ligamos essa oração Aqui na terra Pai Nós concordamos Com essas orações Para que o ministério Do pastor Josué Cresça cada vez mais Trinta Sessenta Noventa Cem por um Pai Que o ministério Amo família 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 debaixo da graça Alcance todo o Brasil Pai E até os confins da terra Eu faço essa oração Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Quem crê diz Amém Amém Uma salva de palmas Para Deus Glória a Deus